E eu vivo essa vida, está tão vazia Travado no tempo, não vejo saída E eu vivo essa vida, está tão vazia Travado no tempo, não vejo saída E eu vivo essa vida, está tão vazia Travado no tempo, não vejo saída E eu sinto vazia, me sinto tão só Não sei pra onde eu vou, só quero correr Sinto que vou morrer Por favor, por favor, me abrace Na vida eu sou uma bola, chutado até na escola Aros ao redor, sempre me sentindo só Esse ano vou morrer Por favor, me abrace E eu vivo essa vida, está tão vazia Travado no tempo, não vejo saída E eu vivo essa vida, está tão vazia Travado no tempo, não vejo saída E eu vivo essa vida, está tão vazia Travado no tempo, não vejo saída Travado no tempo, não vejo saída Travado no tempo, não vejo saída